Vamos lá pessoal, paródia com o Hilton Gil. Com 50 conto no meu bolso, levo um pacote de macarrão, com outro de feijão, mais um quilo de osso. O ovo tá, um pacote de macarrão, com outro de feijão e um quilo de osso. Segura a paródia pessoal. O negócio tá ficando sério, será que você tá igual eu? Tudo tá ficando muito caro, todo meu salário, infração, como eu. Tudo tá ficando muito caro, todo meu salário, infração, como eu. Se eu vou ao supermercado, com 50 conto no meu bolso, levo um pacote de macarrão, com outro de feijão, mais um quilo de osso. Levo um pacote de macarrão, com outro de feijão e um quilo de osso. O que você tá ficando com um pacote de macarrão, com outro de feijão e um quilo de empolgamento? O que você tá ficando com um pacote de macarrão?